E aí galera, beleza? Fê Batista aqui. E bom galera, estamos aqui com o Yandere Simulator, galera. Yandere Simulator. E bom galera, se vocês querem ver mais Yandere no canal, não se esqueçam de deixar o seu like, o seu favorito. E galera, outra coisa, não se esqueça de me seguir no Twitter, arroba Fê Batista. E bora lá. Bom galera, essa semana não teve nenhum update considerável como adicionar um novo demônio, uma nova arma, mas nós tivemos várias arrumações de bugs, galera. Bugs que poderiam comprometer o novo update que foi sobre o negócio de violino que a gente usa para levar corpos de um lugar para o outro, que eu vou mostrar agora, galera. Para quem não viu, galera, no meu último vídeo, que vai estar na descrição, foi adicionado os delinquentes. Os delinquentes é um novo tipo de... calma... de inimigo que vai ser utilizado bem no futuro, porém ele já foi adicionado e ele é feito como um segurança, um segurança da escola, galera. E o que que esse segurança vai fazer? Ele vai guardar o incinerador, onde nós vamos levar corpos para queimar e deixar sem nenhuma pista de que matamos alguém. Beleza, agora eu tô indo lá no... na área de jardinagem, porque eu vou pegar o... a serrinha. Ó, galera, os delinquentes eles ficam aqui. Calma, ó. Os delinquentes eles ficam aqui. É porque ainda não deu o horário deles, ó. Eles têm... tem 4 minutos pra... não é 4 minutos, tá passando muito rápido os segundos. Tem 4 minutinhos do Yandere pra levar o corpo até aqui. E se eles aparecerem, você só leva corpos aqui nessa... nessa bagaça enorme que eu tô levando. E eu vou mostrar como que você coloca um corpo aqui dentro, galera. A gente vem aqui, pega a nossa serrinha. Agora foi adicionado um botão pra dropar, ó. Falou que o botão 4 dropava. Ah, pronto, pronto, pronto. Dropou, dropou. É que eu acho que você tem que tá correndo, mas tudo bem. Vamos ali, vamos subir e eu já volto. Bom, galera, eu tava tentando fazer algumas coisas aqui e eu não consegui mais dropar o cello case. Olha só, eu já tava indo matar a galerinha ali, eu levei lá pra cima, voltei e eu... eu virei... eu virei preso a esse cello case. Então, galera, bora fazer assim uma coisa. Bora... eu quero... será que a gente entra na área dos demônios com o... o cello case atrás? Vai tocar um banjo, assim, pros demônios. Vamos tentar. Eita, menina, não pode fazer isso no meio da aula, não. A professora tá vendo, para de pegar o boy, menina. Beleza, galera, todo mundo chegou, fechando as portas e... opa, não é pra me fechar, não, é pra fechar só as portas mesmo. E desculpa, senpai, eu já vou. É, eu não sei porquê, mas sempre a primeira é meio bugada, você tem que ficar de costas, aí você aperta F, aí vem, aí pá. E, ó, faz um barulhinho de fumaça, ó, fufu, fufu. E vamos lá, né, galera? Ninguém tá vendo. Eita, olha, você viu? A mulher, ela... A gente tá aqui com o cello case. Aí aqui a gente consegue tropear, é assim, engraçado. Vamos ver se esse bicho aqui já fala. Eu acho que... É, ele não gosta, não. Você não vale a pena. Ah, amigo, você vai ver. Você vai ver. Eu quero saber como que a gente vira ele, ou como que a gente vira o outro. Será que tem como virar o outro deles, ou só ele? A voz dele é muito estranha. E a melhor de todas... Ela. Ara, ara, ara. Ara, ara. É, eu quero virar um de vocês, pessoal. Eu quero virar um de vocês. Uf, 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 uf. Acho que é muito cedo pra você, pequena. Boas coisas vêm com aqueles que esperam. Viu, galera? O crush vai vir. Beleza, muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Vou voltar lá pro meu mundo. Que o que eu quero é tirar isso das minhas costas. E nem vocês conseguiram tirar isso. Mas tudo bem. Vamos agora, galera. Será que a gente consegue... Uma coisa que me perguntaram era se dava pra ir para o mundo dos capetas com aqueles mil braços. Mas vamos fazer o ritual aqui, porque eu quero ver se eu viro o homem dos mil braços com o... Com o cello case atrás. É que eu não sei o nome disso em português. É... Não sei. O case. O case. É o case. Beleza, a gente vem aqui. Deixa os corpinhos. Um em cada ladinho da... Da estrelinha do pentagrama. Beleza, vem pra cá. A serra... A serra já tá ali. Já tá... A serrinha tá me esperando, galera. Ai. Vamos só... Vamos só desmembrar um aqui. Olha só. Ela serra até com o negócio no meio da chama ali. Mas vamos aqui encerrar todo mundo e eu já volto. Ah, esqueci, galera. Deve tá faltando alguém, né? Porque não tá... Não tá indo... Eu vou matar mais alguém com a faquinha do ritual. O que a gente pode fazer, galera? É isso daqui. A gente vem e... Todo mundo é titã! Aí daqui a pouco a gente olha pra lá. Nem assim eu consigo tirar o negócio das minhas costas. Acabou aí, galera. Ah, galera. Finalmente eu consegui tirar aquilo das minhas... Caraca! Caraca! Senpai! Vem cá, senpai! Ai, desculpa, senpai! Ai, meu Deus! Ele me notou! Ele me notou! Ele me notou! Ai, não me notou de novo, não. Não me notou de novo, não. Não me notou de novo, não. Beleza. Vem cá, senpai. Senpai. Deixa eu tirar uma fotinho sua, senpai. Ai, eu queria tirar uma fotinho sua, senpai. Já sei, galera. Eu sei de uma coisa... Eu sei de uma coisa que vocês sentem falta. que é... Os easter eggs, galera. Vocês sentem falta quando eu viro a Cyrnou. Vamos matar todo mundo, vamos matar todo mundo, vamos matar todo mundo. Vamos matar todo mundo, vamos matar todo mundo. Chegou, morreu. Chegou, morreu. Chegou, morreu. Chegou, morreu. Oh, senpai tentou fugir ali. Beleza, mata, 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 mata. Matou, 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 matou. E galera, o developer Do Yandere Falou que ele quer no futuro Ele quer no futuro Acrescentar cerca de 120 alunos Na escola, galera, imagina 120 alunos Aqui Caraca, o Senpai Minolta até é morto Eu só queria ir pro meio Beleza, matei todos os alunos Acabou a aula Acabou Acabou, não, ali ainda tem Mais falcianes Ainda tem falcianes, não chega até lá Calma, agora vai Ainda não Não ultrapassa a porta, meu especial Pronto, matei aqui Do outro lado tem Acho que acabou todos os alunos, galera Eita Olha o Senpai me notando aqui Cadê o corpo do Senpai? É esse daqui, ó, que eu tô em cima Senpai, você falou que nunca ia me notar Você me notou Agora eu s... Não Senpai, levanta, Senpai Levanta Vamos lá, galera Outro modo que eu gosto Bastante 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 É O famoso Titan Mode Olha só que doideira, galera Todo mundo é um titã, então a gente pega a nossa katana aqui Começa a matar a galera Opa, não, 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 calma, calma, calma Ah, vai ter que... Ai, ó o Senpai, Senpai, desculpa o Senpai Desculpa o Senpai Calma, calma, deixa eu pegar minha katana, Senpai Eu esqueci que agora você só mata... Só mata os titãs pelo pescoço, galera Então bora subir lá rapidinho Estamos aqui, galera Vamos matar, galera Vamos matar, vamos matar Vamos matar todo mundo Vamos matar todo mundo Vamos matar, vamos matar Porque, galera Pra quem não conhece o... O anime Attack on Titan Você tem que matar o titã pelo pescoço Pelo... Eu não sei... Eu não lembro direito se é pelo pescoço ou se é pela nuca Mas tem que ser em cima Tem que ser tipo... Oh, calma, 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 calma Cadê, 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 cadê Cadê a... Meu Deus Que que é isso? Meu Deus Ela tá dançando no ritmo do Creon Caraca, galera Mas, galera Meu Deus Mas, galera Eu mostro o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like Seu favorito E, galera O próximo update de Andere Não se esqueça de passar aqui no canal Que vai ter vídeo novo Então, até o próximo vídeo Fui!